Oi amiga, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um Se Arrume Comigo. É Se Arrume Comigo pra trabalhar, tá? Hoje eu estou em dia de gravações, então vou gravar mais um vídeo agora. Só que, como é um vídeo especial, é o primeiro unboxing desse canal, eu falei, ah, é um vídeo que vai ficar ali registradinho, sabe? Talvez eu queira rever, eu falei, merece uma make. Então vou fazer uma make um pouquinho, ah, um pouquinho mais incrementada, né? Falei, vou gravar então um Se Arrume Comigo, né, dessa make pras meninas. Enfim, faz tempo que eu não faço algo a mais, a não ser uma pele, sabe, na maquiagem. Então eu falei, vou gravar um Se Arrume Comigo. Então é isso, tá? Bora pra maquiagem, vamos começar pela make, depois eu vejo o que eu faço nesse cabelo e a gente vai escolher lookinho também, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo. Eu vou ficar um pouco mais de ladinho com vocês, mas é a única posição que eu tenho aqui pra encaixar essa câmera, menina. E é assim, tá? Ó, estamos com a blushinha ali, o neném dentro da almofada, quer dizer, cadê? Aqui, ó. Dentro da almofada, como vocês podem ver, mas vocês sabem que eles são meus chicletinhos, né? Então eles vão ficar aparecendo de fundo de vídeo. Tomei banho agora, já fiz o skincare, agora vamos pra hidratação, pré-making, então. Tô usando bastante esse sérum de... é coco, né? Isso. Coconut, peraí que eu já te mostro, amiga, da Maica, por quê? Eu tô com muito, muito, muito produto parado aqui nessa penteadeira, né? Não trabalho mais com maquiagem, então minhas maquiagens estão bem perto de vencer. E aí eu tirei alguns produtos pra eu usar. Eu fui escolher a paleta pra fazer o olho agora nesse vídeo com vocês, olha o que eu descobri. Toda almofada a minha paleta, essa aqui já era, essa aqui também, ó, olha que dó, amiga, que dó. Essa aqui também, e paletas novas, tá? Ó, toda almofada, tá vendo? Infelizmente, minhas coisas tiveram contato com o mofo, é, quando eu fui pra aquela casa lá, no quintal da família do meu esposo, né? E aí eu tô até com medo de olhar as outras paletas. Menina, eu abri, fui correndo, abri a da ruda, caríssima, ela não tá almofada. Vou até deixar pra fora aqui aberta, assim, ventilando, sabe, tomando um ar, porque foi ruim. Paguei mais de 500 reais nessa paleta, já pensou assim, mofa? Não, mas ela tá intacta, graças a Deus, vou deixar até o Bertinho aqui, tomando um ar. Mas enfim, aí estou tirando algumas maquiagens paradas pra eu voltar a usar. E esses serums da Maik estão parados aqui há algum dia, entendeu? Há alguns dias, há alguns dias, há alguns dias, entendeu? Então é isso, tá? Por isso que vocês vão ver usando algumas maquiagens, assim, nos próximos vídeos, revezando, sabe? Mas é isso. Vou aplicar um primer que tem efeito, que tem esse efeito aqui, glow, sabe? Eu acho que eu vou, acho que eu vou nesse douradinho aqui, ó. São bem parecidos, mas esse é prateado, ó. E esse é mais douradinho, de Mari Maria Crystal Tears. Vou aplicar ele. Esse aqui é lindo também, que é o da, que é o da Biang, ó. Ele é bem dourado. Ah, mas eu acho que eu vou de Crystal Tears mesmo. Tá tão calor que a pele já absorveu o serum, o serum da Maika. Mas vamos lá. Bem lindo esse aqui. Ele se chama Aurum. Aurum. Delícia. Mari Maria tem pele seca, bicho. Então tudo que ela lança de pele... Eu fico louca pra testar, porque, né? Ela entende da pele seca. E só quem tem sabe o perrengue que é. Eu tenho, se você não sabe. Ele é levinho, serve super pra quem tem pele oleosa, viu? Não é isso que eu quis dizer, que só quem tem pele seca pode usar os produtos dela. Não, mas é que ela se atenta pro produto... Em relação ao produto não ser oleoso, né? Mas também não ser aquele seco, repuxento, entendeu? Que uma pessoa que tem a pele seca consiga usar, sabe? Então ela tem essa preocupação. Tá bem molhadinho, mas já já ele seca e aí fica só o vício, sabe? Enquanto minha pele tava absorvendo, eu tava aqui escolhendo qual base eu iria usar. Eu decidi que eu vou usar uma misturinha dessas duas daqui da Miss Lari. É minha base baratinha predileta, vocês sabem, né? Toda vez que eu vou na 25 eu tento achar a minha cor dela. Eu misturo a 3 e a 6, tá? Só que aí eu comprei, eu falei, então meu tom é 4 ou 5. Aí eu fui lá, não tinha 5 e comprei a 4, ficou claro? Então meu tom deve ser o 5, tá? Mas é isso, aí eu vou misturando os tons que eu tenho aqui. E vou fazer uma misturinha dela com a Studio Fix, ó, da MAC. A minha cor é NC25. A da MAC tem a textura bem levinha, né? E a da Miss Lari tem a textura bem pá, né? Porque é baratinha, né amiga? Base baratinha, não tem nem o que a gente... Ixi, ixi! Meu Deus, não vai parar de sair! O que que tá acontecendo? Ai! Jesus, transbordou aqui, socorro! O que que aconteceu? Ó, aí coloquei um pouquinho da cor 6, vou colocar um pouquinho da cor... 3, tá? E eu vou dar uma misturadinha. Com o pincel mesmo, ó. Tá clara. Vou pegar mais um pouquinho da 6. Aproveitar que ela fez essa meleca aqui. Pra dar uma escurecidinha, sabe? Ó, amiga, eu não vou fazer contorno em creme, tá? Vou fazer com um pozinho mesmo. Vou aplicar o corretivo agora. Porque vocês sabem que eu sempre deixo ele assandinho aqui, né? Enquanto eu preencho minha sobrancelha. E esse aqui é o da Fenty Beauty, que é o meu predileto. Predileto mesmo. A corzinha é 190, tá? Esse aqui foi o melhor corretivo que eu já usei. Melhor que o da Nars, tá? O da Nars é bem famoso. Só que o da Nars a cobertura é um pouquinho menor, a textura é mais leve. Eu prefiro mil vezes esse aqui, tá? Então, enquanto ele tá aqui assandinho, vou preencher minha sobrancelha. Eu uso o duetinho mesmo da SD, que era onde eu fazia o meu design, né? Lá na saúde. E é muito bom. E esse tonzinho aqui é bem parecido com o tom do meu pelo, então eu gosto. Isso aqui, amiga, acho que vai acabar nunca, né? Produtinho de sobrancelha, paletinho de sobrancelha. Eu acho que não tem uma durabilidade gigantesca. E aí, vou preencher aqui. Bem simplinho, viu? Porque minha sobrancelha tá toda pra fazer, por fazer. Então, eu só meio que dou um desenho pra ela. Aí, depois que eu fiz mais ou menos o contorno, eu venho preenchendo, sabe? Que aí eu deixo esse meio que descabeladinho. Só que preenchendo. Ah, amiga, eu tampei tudo que eu tava fazendo, né? Mas, enfim, ó. Fiz só o risco aqui. Ela desaprendeu a gravar vídeo de make. E aí, vou fazer a mesma coisa aqui na outra. Só o contorno, sabe? Viu? Não mudo nada na minha sobrancelha. Não marco demais. É só porque, como eu tô com esses pelinhos todos, tá por fazer, né? Então, meio que... Ah, tô vendo a sobrancelha dela. É só isso, sabe? É um sustinho. E aí, meu corretivo ficou assandinho durante esse tempo. Eu venho esfumando ele. Eu tento ir mais só nas bordinhas e não ficar batendo a esponjinha bem na minha olheira. Só é pra eu não tirar o produto. Aí, já que eu quero esconder ela, eu tento deixar o produto ali. E aí, venho mais nas bordinhas esfumando, sabe? Gente, esse corretivo é a coisa mais perfeita. Ele é perfeito. É a perfeição. Estamos com o som de uma serra ao fundo, amiga. Você já sabe. Vamos fingir que não está esse barulho, tá? Vou pegar o pozinho mais claro que eu tenho. Esse aqui é um pozinho compacto. Eu recebi num press kit da Jasmine. Ele é fininho, viu? Não achei ele ruim, não. E aí, vou vir direto nesse corretivo, tá? Não vou fazer baking, sabe? Aquela técnica lá de deixar bastante pozinho aqui assando. Não vou. Vou vir com ele assim, sabe? Com um pincelzinho pra eu não pegar excesso. E só pra selar esse corretivo. E agora, pó compacto no restante do rosto. Ai, amiga, eu sou o Tim. Pele glow, né? Pele bem viçosa. Mas, meu, na hora que você sela a pele, olha isso. Se aplica o pozinho, a pele fica parecendo uma porcelana, né? Parecendo a pele de uma bonequinha. Ai, eu amo, amo, amo. Viu? Agora vamos pro contorno. A paletinha que eu vou usar é a Copacabana, da Boca Rosa. Vocês sabem que eu não troco, né, amigo? Ou é ela, ou é aquele contorno da linha da Fenty Beauty, que é caríssimo. Então, sim. Uso muito mais essa daqui. Tenho o tom de contorno mais perfeito, que mais ficou lindo na minha pele. Chega ano, passa ano, chega ano, passa ano e eu uso essa paleta, tá? É a mesma coisa que a de iluminador. Ah, só apaixonada. E aí, eu vou colocar ele porque minha maquiagem eu pensei justamente na make que eu mais gosto, que eu faço com esse contorno. Eu esfumo o mesmo tom de contorno no olho, que aí fica aquele... Nossa, esqueci o nome da make, mas quando é tudo da mesma cor... Qual que é o nome? Se eu lembrar na hora da edição, eu deixo aqui. Monocromático, é isso. Monocromático, que fica tudo no mesmo tonzinho e é isso. Eu ia fazer uma make nos olhos com o glitter embaixo, aquele delineado que eu faço, delineado tradicional com o glitter embaixo. Rosa. Aff, como eu tava querendo fazer essa make, porém... Olha minhas unhas. Aff, eu vou olhar esse vídeo depois de um tempo, eu vou falar, menina, como que você colocou um glitter rosa nos olhos se você tá com a unha azul desse jeito? Tá vendo, amiga? Por que que eu nunca passo esmalte nesse tom? Mas estamos na cópia, que fica a brasileirinha, então vamos fazer meio que marrom. Neutra, né? E é isso mesmo, e tá tudo certo. E agora o tonzinho mais clarinho... Pra... Esfumar esse nariz torto. Foi, hein? Foi, hein? Ui, foi, hein? Agora o que eu vou fazer nos olhos? Vou pegar um pincelzão de esfumar. Esse bem grandão, também de Mariana Saad, ó. MS7. Mariana Saad. MS7. Ele é bem fofão, você tá vendo? Ele é mais estreitinho, porque ele é pra iluminador, sabe? Só que eu usei ele pra fazer essa técnica aqui, eu gosto bastante, tá? Então, ó, o mesmo tom de contorno que eu usei. Uhum. Esse tom quente de contorno que eu amo. Vou aplicar aqui. Só marcando um Czinho aqui, ó, tá vendo? Marca um C aqui. Tira bem o excesso. Olha só. Aff, tudo pra mim. E aí, esfuma, minha filha. Esfuma até amanhã. Vou trazer pra cá, encontrando esse contorno. Porque é o que eu acho que dá todo tchan. Ó. Esfuma, esfuma, esfuma. Aí, sim, trago pra cá. Grossinho no nariz. E é só esfumar. Mão leve e... Esfuma. Não me disse. Só um esfumado. Não super alonga já o olhar. Aff. É que a câmera não capta. Mas aqui, pessoalmente, tá, obviamente... Tô com muita luz aqui, tá mais clarinho aí. Mas aqui tá mais forte, sabe? Então, é isso aqui. Esse nosso esfumadinho. Agora vou vir, então, pro plush. Eu vou vir com o blush mais rosinha, tá? Você me desculpa. Sim, minha pele já vai tá toda... Marrom. Então vou vir pra um blush mais rosinha. O da Fenty Beauty. Ele nem é tão rosa. Mas é mais rosa do que o Summer. E o Calm e Blush que estão ali. Vou dar uma retocadinha nesse contorno. Bronzeada. Ai, Jesus amado, eu amo. Ó, aí já vou aplicar uma bruma. Porque já já vou vir com iluminador. Essa daqui é de Eudora, né? Isso, Eudora Glam. Ai, que cheiro de rica tem essa bruma. Uh! Ó, e então, enquanto ainda não secou completamente a minha pele, vamos pro iluminador. Né, essa paleta aqui é a... É a mesma paleta da tradicional, só que veio nessa edição limitada. De chocolate. O cheirinho é delicioso, porque sim, é de chocolate. Dá vontade de você comer a paleta. Mas é o mesmo iluminador, tá? Ah, e ela vem com o espelhinho. Esse é o diferencial, vocês ali, ó. Então, vou usar esses dois tonzinhos aqui, tá? Vou mostrar por esse lado aqui. Uh! Lindo, lindo. É o meu iluminador predileto, tá? Assim. Sem nem pensar duas vezes. Aplicar ali. Aplicar aqui. Aqui. Vou aplicar aqui. Aplicar no lábio. Aplico bem no contorno. Da boca mesmo. E vou fazer a bolinha aqui. No nariz. É isso. Agora voltemos com o pincel de blush. Só pra esfumar tudo isso aqui. Glow dessa pele. Ah! Ah! E... Não satisfeita. Vou pegar o Sun Kissed. Uhum. Não, esse é o Calm Blush. Vou pegar o Sun Kissed. E... Ó! Ele é bem duradão. É como se fosse um iluminador mesmo. Ó! E vou aplicar por cima. Porque assim... Pele Glow é comigo mesmo. Se você não gosta, amiga, fica menos. Eu amo. E é isso, tá? Tá faltando blush aí, né? Tá faltando blush. Então vou vir com calma agora. Só pra eu não ficar muito rosa. Mas é isso. Eu vou vir já pra boca. Antes de ir pros olhos. Vou pegar o meu contorno aqui. O Lip Liner. De Mariana Saad. Tá? É o contorno que eu uso ultimamente. Vou usar até acabar, bicho. Ainda tem contorno pra caramba aqui. E eu vou só... Deixa eu colocar o Zoom aqui. O Zoom Foco. Precisava de um mais marrom, né? Mas é um manso estranho. Até tem um aqui da Dylos. Mas eu acho que ele é muito marrom. Deixa eu ver. A cor até... Que é bonita, amiga. A qualidade do produto que não... Que não tá ajudando mesmo. Aí não dá, né? Só que aí Mariana Saad me lança... Um rosa claro, um rosa médio e um roxo. Um marsala. Mas gata, por que que tu não lançou um nude, rosadinho, um marrom e um vermelho? Vai entender, né? Mas tudo bem. A gente aguarda ela lançar outras cores. Ó. É isso. Vamos pros olhos, então? Eu tô só com a caneta também da Mariana Saad. Não gosto, tá? Porque... Principalmente quando eu faço a entradinha aqui. Essa entradinha sai muito rápido, tá? A durabilidade da caneta não é tão boa. Mas é a única que eu tô tendo aqui. Por quê? Porque foi a que eu menos usei e que sobrou. A minha predileta é a de Eudora Glam. O aplicador é incrível. Olha esse aplicador. Ó, comparando. Você consegue comparar os dois? Ele é mais maleável também. Você encosta a caneta assim. Ah, perfeito. Perfeito. Então comprem essa caneta aqui, tá? Principalmente se você tem dificuldade de fazer gatinho. Aí você vai usar uma caneta que não é tão boa. Dificulta, né, amiga? E aqui a gente não quer dificultar nada. Mas é a que eu estou tendo. Então vai ter que ser ela. Ela é bem pretinha, tá? Só que eu não gosto muito do pincel. E também a durabilidade dela. Não sou tão fã. Vamos lá. Faz muito tempo que eu não faço um gatinho. Vamos ver o que vai sair aqui. O segundo já saiu melhor. É assim, amiga. Delineada é prática. E essa caneta eu não sou muito fã. Ela não vai carimbandinho, sabe? Mas esse já saiu bem mais bonito. Ó. Esse eu dei uma barrigada nele, tá vendo? Mas tudo certo. Primeiro, depois de meses, né? Tu queria o que, gata? Ó, amiga. Delineado pronto. Esse negócio tá apertando minha orelha aqui, né? Mas, delineado pronto. Tá ótimo. Pra quem fazia meses que não fazia um gatinho. Deu uma consertadinha e tal. Mas tudo bem. Vou aplicar uns cílios aqui só pra colorir esses cílios que tão cheio de pó, né? Enquanto meus cílios pochiços estão aqui com a colinha secando, tá? E aí, já vou vir pro batom. Porque tem que ir pro cabelo. Rápido, rápido, rápido. E aí eu tenho dois batons marrons que é a coisa mais linda. Primeiro esse aqui de Maybelline. Que ele é lindíssimo. É o Amazonian. Amazonian. E segundo de Amanda Simeone. Que é o Nanda Gama. Eu não sei se é ele mesmo que é o meu predileto. Mas não tô achando outro que é marrom, então deva ser ele. Não, é ele sim. Ele é... Quente. É uma coisa perfeita. Não, a textura desses batons da Amanda. Fininho. Ai, gente. Amo demais. Nossa, que batom lindão. Ele é o meu batom marrom predileto. Ó. Aí fica meio que no mesmo mood, bem quente. Eu amo. Vou colar esses cílios aqui. Já partiu pro cabelo e escolher o look. Cílios colados, amiga. Ah, esses clips que eu usei são os hair clips de Mariana Saat, viu? É... Vou passar um olhinho nessa juba aqui. Amiga, olha como meu cabelo tá marcando. Eu fiz o Spadeio ontem com vocês, né? Ele tá bem macio, bem cuidado, tratado. Só que... Não sei o que acontece. Tô sentindo ele mais fino. E ele tá ficando muito marcado. Qualquer coisinha que eu prenda, sabe? Tá marcando muito, muito ele. O que será que tá pegando? Sei lá, nem eu. Nem eu faço ideia, amiga. Mas é isso. Eu passo só um olhinho aqui. E vou... Dar uma ajeitada. Passar a chapinha só nessa minha frente. Que vocês sabem que me incomoda muito. Mas minha chapinha tá esquentando um ano só, né? Ai, ai, como eu já disse pra vocês. Mas enfim. E aí eu vou prender. Porque como eu vou ter que colocar a mão na massa no vídeo. Eu não vou... Fora de coituração. Eu com esse cabelo solto. Eu consigo. Passando bastante nas pontas. Mas... Meu cabelo só de passar a mão assim. Pentear. Deixa eu pentear ele. Ele já... Já fica ok, sabe? Dá uma escovadinha nele. Já ficou aqui. Bem alinhadinha. Posso a chapinha aqui só... Sei lá. Só por passar nessa minha frentinha aqui. Ela só tá esquentando um lado. Então tá nem... Alisando, ó. Ai, ai, ai. E se eu for comprar, vou comprar uma igual a essa, amiga. Eu fui ver o preço. Ela custa quatrocentos e pouco. Mas não tá alisando. Não muda nada. Mudou absolutamente nada. Então já vou fazer a trança aqui. Acho que eu vou fazer uma trança aqui de lado, sabe? Só pra ficar presinho assim o cabelo. Não me atrapalhar. E... Mas não precisa prender totalmente, sabe? Não vou ficar apertando ela, puxando, não. A intenção é ela ficar mais solta mesmo. Porque aí daqui a pouco ela vai soltando mais. Aí fica ainda mais bagunçadinha, sabe? E não vou descer até lá. Vou fazer só meia trança assim, ó. Pra parecer que tipo só... Ai, só prendi mesmo aqui assim, sabe? Bem... Bem... Ai, não estou me preocupando com isso. E é isso, ó. Hum, amei. E amei. Pra quem fazia meses que não fazia um gatinho. Ficou bom, né? E é isso, ó. É isso. Agora deixa eu escolher um look. Amiga, sua louca. Se eu te falar que... Bicha. Eu vou usar meu look fitness caramelo de água azul. Porque como eu falei com você, eu vou ter que colocar a mão na massa. Então nada melhor do que uma roupa de treino. Porque eu vou estar super confortável, né? Vocês sabem que se deixar eu vivo de água azul a minha vida inteira. Porque eu fico me sentindo maravilhosa e super confortável, né? Então vai ser ele. Eu mostrei pra vocês no último vídeo. No último vídeo de rotina fitness. O bege. Fui treinar com o bege. E que eu comprei o mesmo conjunto da cor caramelo. Mas ainda não usei. Então vou usar ele hoje. Aproveitar que eu estou assim, ó. Toda marronzinha. Ai, o que você achou da make? Aproveitando pra falar disso, né? Menina, não liga meus guarda-roupas abertos. Porque tá ventilando, entendeu? Como eu limpei tudinho, eu deixei a janela aberta e ventilando, né? Porque... Enfim. Deixa eu te mostrar ele aqui. Ai, gente. Ai, gente. Coleção Classic. Que é uma collab com a Rafa Kalimann, né? É a RK. E aí eu comprei, então, esse conjunto perfeito. Na cor caramelo. Olha esse tom. Aff. Então, como vocês viram, né? No outro modelo, essa calça aqui é a calça recorte. Ela tem... Você tá vendo que ela tem esses recortes na frente? Vai até lá embaixo. Coisa mais linda. Olha o tamanho do cavalo dessa calça. Só pra você entender o que é cintura alta. Dá um palmo. E vai um palmo e meio. Meu, é... Aff. Essa calça é perfeita. O tecido bem molinho. Bem gostosinho, como vocês já sabem. De água azul geladinho. E aí ela tem essas duas etiquetas aqui, né? Emborrachadas. Com a logo da água azul e da RK. Atrás ela é lisa, tá? E o top, que é o meu modelo de top predileto. Que é o Basic Sport. Que é o modelo básico, né? Eu acho que aquele modelo... Aquele top basic. Elas nem fabricam mais, tá? Que é bem parecido com esse modelo aqui. Só que não tem a etiquetinha emborrachada aqui no centro, né? Tem só logo da marca no canto. E também não tem esse elástico. Esse daqui tem essas adaptações, né? E eu acho ainda mais lindo. Tem os ajustes na alça. Esse elástico aqui, pretinho. E a etiqueta emborrachada lá na frente. E essa daqui, como é uma collab, né? Da RK aqui atrás. Coisa mais perfeita. Então, esse vai ser o lookinho escolhido. Já vou tirar a etiqueta. Ai, cheirinho delicioso. Já o azul. E vou ficar confortável. Vocês vão entender no próximo vídeo. Que eu precisaria de um look bem confortável. Pra colocar a mão na massa mesmo. Então, nada melhor do que um look esporte, né amiga? Amiga, assim que ficou o look, eu levei meu espelho manchado. Eu não sei mais limpar o espelho, tá? Pelo visto, eu desaprendi. Mas assim ficou o look caramelo. Que coisa. Me diz, amiga. Você compra um look água azul. Você sabe que não é em qualquer esquina que tu vai encontrar a amiga com o mesmo conjunto que tu. Sabe? É diferente. As peças são diferentes. Eu amo. Tem o meu amor todinho. Assim ficou. A calça recorte. Ela tem uns recortes aqui. Fica bem lindo. Ó, etiquetinha aqui também. Aff, perfeito. Perfeito, perfeito. Então é isso, amiga. Foi isso pro vídeo de hoje. O que você achou desse se arrume comigo pra trabalhar. Pra trabalho. Aff, eu tô me amando com o meu look. Olha isso. Aqui na luz. Dá pra gente ver certinho o tom do caramelo, ó. Babado, amiga. Perfeito. Não sei qual é o meu predileto. Esse ou bege. Acho que eu fico... Sabe com caramelo. Eu tô na vibe. Tô na vibe. Comprei até esmalte de caramelo. Então sim. Aff, tem meu coração. É isso então pro vídeo de hoje, amiga. Vou desligar aqui porque agora eu tenho que almoçar correndinho e gravar o terceiro vídeo do dia. Porque é essa que está sendo a pegada nesse especial de Natal, viu? Espero que tu dê valor, viu? Deixa o seu likezinho agora no vídeo. Deixa o seu carinho aqui. Informa de comentário pra gente ficar batendo papo. Me diz o que você achou da make. Quais conteúdos você gostaria de ver por aqui. O que você achou do look também, tá bom? Eu vou amar ter você presente aqui nos próximos vídeos. Então também se inscreva caso você ainda não seja uma inscrita. Tá bom? Então é isso, meu amor. Um beijo. Cheio de carinho. A gente se vê no próximo vídeo. Que é amanhã às 21 horas e meia nesse mesmo baixo canal. Tá bom? Tchau. Até a próxima.